Faz um tempo que a gente não se fala Faz um tempo que a gente não se via O silêncio grito em não se calar E coa no vazio deixado por você Voltei onde não vim há muito tempo E por aqui tá tudo fora do lugar Fazendo as malas o último aceno Sem saber onde essa estrada vai me levar Há males que vem por bem, mas Nada é tão simples assim Eu tento enxergar além, mas Somente a estrada e o do fundo Cada um segue o seu caminho Tudo que começa com o fim E a gente morre sozinho Dói, mas eu sei melhor assim Estilhaços, cabos espalhados Que bagunça a gente fez nesse lugar Portas fechadas, espelhos quebrados De uma casa que já não é mais um lar De quanto tempo o tempo precisa E a ferida se torna uma cicatriz Sem querer a gente se machuca Faz tudo errado só tentando ser feliz Há males que vem por bem, mas Nada é tão simples assim Eu tento enxergar além, mas Somente a estrada não tem fim Cada um segue o seu caminho Tudo que começa com o fim E a gente morre sozinho Dói, mas eu sei melhor assim Tchau, 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 tchau Tchau